Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na base das Guerreiras e agora com mais uma atualização vindo aí, a Clay liberou o beta muito mais cedo do que ela, normalmente ela libera na metade do tempo. Perdão, normalmente ela libera na metade do tempo que falta para soltar o update, mas dessa vez não, dessa vez ela soltou uma semana depois de ter saído esse update das plantas, que é um update que eu já estou bem cético já a respeito dele, se não fizer mudanças aí. Eu fiz a plantação aqui de lagafruta, os besourinhos já estão ali, os desourinhos já estão ali já limpando ali, eu acho que talvez eu tenha problema com essa água aqui, eu vou fechar aqui em cima. Um bloco aqui, beleza. Caso vaza a água aqui, pelo menos ela vai ficar presa aqui. Então, aí eu queria comentar com vocês o seguinte, eu preciso mudar a minha temática de bases, de agora em diante, porque a gente já viu que dessa maneira que está sendo conduzidas as coisas, não está funcionando. Por quê? Porque se a cada três semanas a gente tem um update grande no jogo, que muda mecanicamente, então a gente tem que focar as bases no update anterior. Então, o que eu tenho que fazer com essa base aqui, eu tenho que fazer nessa base aqui, é mostrar o máximo possível o update passado, né, que foi o update das plantas, que é esse que a gente está aqui agora, né, que é o update das plantas, né, as plantas terem mutação genética, beleza? Então, de agora em diante a gente vai fazer isso, né, então essa base aqui, provavelmente eu não vou investir muito na parte do espaço, né, porque não tem nada de novidade lá pra gente lá. Né, mas de qualquer maneira também não precisa ficar tudo largado, né. Então, o que eu fiz? Eu coloquei dois mods aqui, pra gente poder trabalhar mais tranquilo, né, que é o... Eu coloquei o mod das blueprints, de novo, e coloquei o mod de poder tirar, aqui, ó, poder tirar os equipamentos aqui de... Da escada, né. Inclusive, eu não sei por que que tá escrito demolir ali, se eu não tô na atualização. Eu não tô no beta. Deixa eu ver aqui. É, eu não tô no beta. Aí, ó, ainda tá a pesquisa verde aqui. Por que que já liberou o demolir ali? Não entendi. Que estranho. Mas beleza, né, eu instalei o mod, né, então o mod de desconstrução aí de pós aí tá... Tá liberado, né, aqui, né, pra gente poder trabalhar um pouco melhor. Né, então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou, é... finalizar o viveiro dos drecos primeiro, e depois, provavelmente, eu vou melhorar aqui a parte dos quartos. Beleza? E isso eu vou fazer em time-lapse pra gente não ficar perdendo muito tempo. Vocês já conhecem como é que é o meu modelo de viveiro de drecos, né. E na sequência a gente vai pros quartos pra gente já adiantar essa parte, e depois poder ir tranquilo, é... Pra parte das plantas, né, eu vou ter comida, tranquilo, então tá de boa. Vou manter aí os 12 duplicantes por enquanto, né, em time-lapse geralmente eu não pego duplicantes. Olha como é que tá as pesquisas aqui. É... Eu fiquei confuso ali, porque eu não lembrava de ser demolir o nome do... É... que aparecia com o mod. Não lembrava mesmo. Ó, inclusive esse aqui, pra ter esse bloco de mármore aqui agora, você não precisa mais da pesquisa interestelar, né. Na próxima atualização já não vai mais precisar. Na próxima atualização só a pesquisa de materiais já vai ser o suficiente. É... que pesquisa que eu preciso aqui agora? Liberar o quê? Liberando todas as pesquisas verdes, né. Beleza, deixa rolar. E vamos fazer esse viveiro de drecos aqui. Vambora! E vamos fazer esse viveiro de drecos. E vamos fazer esse viveiro de drecos. E vamos fazer esse viveiro de drecos. É... que pesquisa. É... que pesquisa. É... que pesquisa. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 dessa maneira, assim, ó. Coloca as portas assim. Esse eu já fiz, né? Esse aqui eu fiz no meu sistema de coleta, né? De material no espaço. E aí você coloca as portas assim. Coloca assim, assim, assim. E aí você coloca intercalado, né? E aí depois você só vem ligando aqui. Isso aqui também funciona. Mas eu achei melhor, achei por bem fazer esse daqui, nessa parte aqui. Eu acho ele mais sofisticado. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Alô? E aí 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 E aí